Nossa, eu tô vendrede! Ai, é vendrede! Ai, é pra noiva, noiva! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Chegou a minha filha! Vamo! Vamo! Se fosse pegar ela, você! Vai pegar ela! É minha filha! É minha filha! É minha filha! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ela tá indo ouvir uma balinha de coco! Olha! Ela tá linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu venho no jardim, eu pensava que era despacho de corme da avião! Eu tô muito emocionado, gente! O bicho! Eu também, Brit, olha! Que linda! Você é a noiva mais... Me faltou palavra! É linda que diz, linda! É! É teu dia! O importante é que é teu dia! Eu tô uma filha! Eu tô uma filha! Papai, tá muito emocionado! Calma, pai! Calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Meu Deus do céu! Ai, marido! Ai! Eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brit! E você também! Tiranaedite! Afrodite! E... Como é que é o nome da outra? É! Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brit! Ah, tá! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, que sim! Vamos! Ih, eu vou ser rápida, hein! Eu preciso de mercado ainda! E outra? Ih! Não, não, não! Vamos, vamos! Tem alguma coisa contra esse casamento? A hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Subira! Ele é meu namorado! O que é isso? O que é isso? Segura! Ih! Segura! Ai, Deus abrindo! Leva lá pra casa! Leva lá pra casa! Deus! É o senhor! Meu Deus! Minha filha tá passando mal! Minha filha tá passando mal! Meu Deus! Calma, calma! Ai, meu Deus, minha filha! Filha! Britney! Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo suas merdas com a minha filha. Agora tá aqui, cão. Ô, ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho. Um espelho? Pra quê? Pra eu defilar minha Chewbacca, porra. Pega o espelho, todo mundo vai pegar a porra de espelho. Não, eu vou pegar. Calma aí. Britney, não é eu. Britney, olha aqui, filha! Ai, que mulher maravilhosa! Graças a Deus. Porra, conheço a minha cria, cara. Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá! Tô bem sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha! Ai, eu tô muito chateada! Britney, Britney! Oi, a corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro. Mas agora aqui, vocês podem ficar se matando aqui, que eu vou lá fora. Eu vou lá fora depenar uma galinha. Só um chateado. Vai depenar uma galinha. Ah, ela vai ver que com filha minha não briga. Não pode brincar com filha minha. Tá chantinho. Só a gente... Esse risório é contado, tá bom? Que horror não. Que história é essa? Tô com o Vilso, hein? Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra. Da onde tu é, hein, garota? Que eu nunca te vi por aqui. Da onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho, porque... Ah, família das pironhas, né? Que aquela ali também gosta de tomar espetada na carne, né? Que história é essa? Tô com o Vilso. Pode falar. Querida, desculpa. Eu só falo com o Vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso. Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Tu vai ver só, sua putona! Tu vai ver só, porra! E Sirlene, eu mandei te correr, porra. Volta aqui, vai ter casamento. Calma, calma. E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra. Eu, hein? A porra da música tu não botou na hora certa, vai querer agora te... Porra! Me dei toda pra você! Sabe qual é? Você não vale nada, Vilso! Não, isso daí não vale nada, ainda merece troco, esse puto, tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente. Na moral, anda logo essa aguice, no que vai ter um prancha doce da orelha, palhaço! Palhaço! Ô, Brit, me perdoa, Brit, pelo amor de Deus, foi só uma puladinha de cerca, me perdoa, Brit! Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade? Ele traiu mesmo! É, ele traiu! Meu gerro! Ele é verdade! Meu gerro! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu gerro! Ai, amor, assim... Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza, sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho! Tá fortinho pra tomar umas porradas! Seu salvado! Jogaram nada! Porrada! Porrada! Peraí, mãe! Para com isso! Para com isso! Eu te falei, isso não é fora de aviso, não é o que eu te falei. Amarrar é igual traça. Ver mulher de sá, ela traça. Tá bom? Vale a sára! Quer parar com isso, brother? Ela tá aí de bobeira porque acha que eu não vou trabalhar até tarde, meu irmão! Mas é claro, essa semana eu mesmo trabalhei até tarde três vezes, chegou em casa três da manhã, cheia de marca de batom, aí depois falou que ia pro futebol, chegou com uma calcinha dentro do bolso, aí depois falou, ah, não perdi minha aliança porque eu não podia usar no trabalho! Para, brother, tu é minha mãe! Isso mesmo! Eu sei que foi! Você me avisou! Eu sei que foi! Tem que jogar o armário pra ela! E vou te falar mais, se tem animal aqui não é traça não, é aranha nova! Sacanagem comigo! Viu? Sacanagem comigo! Sacanagem! É sacanagem! É sacanagem mesmo com a sua Naira! Tu quer meu conselho? Não se mete, mãe! Eu vou te dar! Chifre é igual consórcio, uma hora tu é contemplado! Ô, Naira! Deixa eu explicar! Chama ela aí! Não adianta não! Explicar a traição é igual salário mínimo, não serve pra porra nenhuma! Tem que conversar suave e delicado, né? Porque ela tá fazendo menina! Vagabunda! 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 Meu amor de Deus! Sonaira! Eu tô te botando chifre, meu irmão! Eu sei que chifre dói, eu não ia fazer isso com você! Dói! Dói mesmo! Mas se colocar com jeitinho, vai! Deixa eu falar aqui! Olha só, eu vou levar tudo da nossa casa! Não, isso tu não vai levar não! Tudo tu não vai levar não! Que o ventilador de teto é meu! Aquele colchão de mola que entrou pra fui eu! Aliás, só com calor por causa da tua bunda! É verdade! Olha só! Cara, não tem problema! Eu tô passando mal, gente! Tô com gravidez de risco! Quebrou! Eu tô com gravidez de risco! Eu tô risco de parir agora, pelo amor de Deus! Tu tá grávida! Só que eu te convê, né, Broly? Tá passando mal? Tá passando mal! Mãe, tá passando mal! Isso foi sua! Não, eu já olhei pro Fravio e melhorei na hora! Meu Deus do céu! Gente, eu vou ficar até aqui pelo barco! Eu tô com uma fome, sabe? Quer comer alguma coisa aí? Come aí! Não, eu queria ser comida mesmo! Mãe! Mãe! Eu falei alto! Eu vejo o Fravio na coceira do meu mamilo! Porra que eu não gostei! E aí, tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Oi, Fravio! Tudo bem, Fravio? E aí, tudo bem? Quer tomar uma porrada na tua cara? Cuidado! Para! Pelo amor de Deus! Ele pediu mesmo! Veste com a minha mulher não! Eu não fiz nada não! Não, pelo amor de Deus! Não, eu vou embora! Ela queria ser solista! Tem isso! Sonaira! Você não me merece, viu? Eu não te mereço, mas eu te quero pra caraca! Sonaira! Sonaira não tem coração, cara! Caraca, mãe! Eu sou homem formiga! Ele é o Hulk, cara! Eu não tenho condição! Sonaira! Meu Deus! Sonaira! Tu é a batata doce que falta na minha marmita, bro! Cretina! Cretina! Que porra! Mãe, e agora? Agora você vai fazer igual eu faço como assim! Você vai negar essa traição até o último dia! E vou te falar! Eu vou lá dentro, hein? Mas eu volto! Porque eu sou igual o bumerangue do Insta! E quando eu voltar, eu vou fazer uma live contigo e no ao vivo a minha chubaca pega fogo! Que nojo! Vem comigo! Vai pra dentro! Deixa ele! Porra! Deixa ele! Tu me encostou, porra! Vai lá pra dentro! Tu encostou, porra! Isso é bem feito! Isso é bem feito pra tu aprender a ficar pegando mulher lá na rua! É isso que acontece! Tá vendo? Mas é aquela mulher que sobe na minha garupa, cara! Que o meu guidão fica entumecido, sacou? Bem feito! Quando a cabeça não pensa, quem paga é a chubaca! Tá bom? É isso aí! Olha aqui, eu tô casado, mas eu não tô capada, bro! Ah é! Capada você já nasceu, né? Engano seu! Ah é? Tá crescendo a parada aqui! O quê? Deixa eu ver! Vou mostrar! É pelo encravado, porra! Espera mesmo! Mas tu respeita meu crustáceo, hein, brother! Ah, crustáceo palhaçada? Nem eu, hein! A Sonora me deixou, né? O quê? Tu vai achar ela de novo! Se perder, eu tocha aquela mulher! Aquela mulher tem uma bunda que tocha de quilômetro de distância! Aquela mulher devia pagar IPTU por aquela bunda! É difícil ser fiel, pô! Eu sei, não vou negar! Ah, eu sei! Não, sinceramente, eu mesmo! Se eu não tô grávida, eu realmente traio direto, né? Tu jura? O quê? Dia desse mesmo! Então eu descendo no metrô, né? Aí um homem se interessou em mim! Mentira! É, eu tava de baby look! Aí foi... Aí tocou poeira da Ivete, né? E eu gosto de dançar essa música com a mão pro alto! Eu fiz assim, né? Quando eu fiz assim, meu mamilo resvalou, né? Marraia! Ele se jogou em cima de mim que a gente enrolou! Tá bom! Alô! Joselene! Não, espera só mais um pouquinho! Eu tô saindo de casa agora, tá bom? Tá, bicho! Tchau! Olha aí! Fala, Moacir, meu velho amigo! Irmão, camarada! Vem cá, meu compadre! Vem cá! Olha só! Eu tenho uma branquinha pra te oferecer! E aproveita, hein? Que é por conta da casa! Ô, meu amigo canário! Infelizmente, eu não posso! Eu não posso! Porque eu tenho um compromisso agora! É mesmo? Compromisso! Não vou poder, não vou poder! Moacir! Tu tá recusando bebida de graça! Que compromisso é esse, Brando? Compromisso, Marraia! Eu vou pra uma entrevista! Uma entrevista! Entrevista de emprego domingo! É uma entrevista pro Fantástico, tá? Agora, dá licença que eu vou! É rápido! Eu tô atrasado! Dá licença, cara! Tá bom! Eu tô atrasado, tá bom? Até já! Ai, meu Deus! Falei que ele tá estranho! Eu vou seguir o Moacir! Vizinha nova, todo mundo tá ligado! Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado! Será que tem em geral? Quer saber? Tem gente casando, dinheiro fazendo rolão! Olha lá! O marido da Josiane saindo agora! E mal sabe ela, coitada! Que o marido adora sair com travesti! Gente, que homem moderno! Gente! A filha da Graciane! Essa, minha filha, chegou agora e disse pra mãe que tá chegando da igreja! Chegou do baile! Eu já fiz muito isso! Ah, para, Brite! Pô, mãe! Caraca, que banho demorado! Ah, olha, foi horrível, eu sabia, filho! Olha, quando consegui levantar uma crosta! Aí eu peguei a pedra pume, né? Ralei, 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 ralei! Agora tô outra! Tá limpa, né? Não, ralada mesmo! Você pegou a minha pedra pumes? Claro! Não tinha ducha! Pobre tem que adaptar! Por quê? Aqui a vista boa, né? Ih, dá pra ver tudo, né? Graça do céu, minha filha! Olha quem tá saindo da casa da Josilene! Não é o Moacir? Olha lá! Meu Deus do céu, Moacir! Meu Deus do céu, Moacir! Meu Deus do céu na casa da Josilene! Mãe, mãe! Moacir tá te traindo! Acabei de ver ele na casa da Josilene lá! Ficou lá a tardinha toda, Brato! A tarde toda? Mas não dá nem uma rapidinha! Mãe, olha aqui, pelo jeito o problema do Moacir é com a senhora, tá? Eu vou ter que cometer um crime de onda, eu vou matar os dois! Não, não! Olha, graça, eu quero dizer, eu venho te falando há muito tempo, você não quis nem ouvir, mulher! A minha vontade era mandar uma mensagem pra essa mulher chamando de vagabunda pra baixo! Sabe por que eu não faço isso? Eu sei! Porque a senhora é empoderada, a senhora é uma mulher que se sente linda, uma mulher bem resolvida, uma mulher segura! É! Não, é porque eu não tenho crédito! Eu mais me deixo chateada! Porque assim, se a Josilene fosse uma mulher bonita, mas não é! Josilene é uma mulher que é aquela mulher cone, que é grande em cima, fina embaixo! Aí não tem bunda, a bunda é gaveta pra dentro, a bunda assim! Os dentes é encavalados, os cabelos todos esgrenhados... Ah, né? Meu Deus, parece que tá descrevendo uma mulher que eu conheço! Eu também! Ó, não queria me meter não, mas eu vi a Dona Marlia entrando lá também! Gente, pelo amor de Deus! A Dona Marlia tem 90 anos, andando na dor! Vocês tão fazendo piada numa situação que eu tô vivendo? Desculpa! Chateada, cara! Eu me dediquei tanto com esse homem, sabe? Ah, mãe, para de caô, que tu dedicou foi um monte de chifre pro meu pai, tá? Mas não fui eu! Cê sabe que eu tenho mediunidade! E tem dia que me encosta a entidade da vagabunda! Gente, mas essa entidade baixa dia sim, dia não! Não seuyoram, não, não! Que te força a esse favor... E ei, infiel! Eu quero ver você morar em um motel!!! Estou derakz! Manda te ligar comigo nao! Que essa rainfallinha que eu te amou uma sentação! Mãe de Miguel, comigo não Quer ser ralhante, eu não não chanta ação Eu vou pegar seu papel Não fica assim não, mãe Não fica, isso passa, todo mundo erra Veja você e meu pai, esses anos todos casados É a primeira vez que vocês brigam com o cara de uma mentira do meu pai É verdade Não é, Brit Eu briguei semana passada com ele, Brit Porque ele falou que ia chegar nove horas em casa e chegou seis Mas você brigava por causa disso? Porque quando ele chegou eu tava saindo com o Jorge do meu quarto E o que que tu falou pra ele, mãe? Que era o meu professor de inglês Gente Eu falei, what's your name? Aí ele falou, my name is Jorge Jorge? Jorge Foreman Foreman Eu vou pedir a divórcio pra moci, tá? Porque a sorte que o Jorge não é professor de inglês Ele é advogado Mas tá difícil de entender É difícil É, ele falou-o A verdade, Talvez É o meu professor de inglês E, por isso que eu tô falando